Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é dia de véspera de Atlético, né? Eu tô quase falando que hoje é dia de Atlético porque quero dividir um sentimento aqui com vocês de... um sentimento de sempre estar vendo o Atlético em campo, cara. Quando a fase tá boa, quando o Atlético tá jogando bem, dá vontade de viver no jogo do Atlético, assim. Sei que o jogo contra o Palmeiras foi extremamente nervoso, sei que o jogo contra o Palmeiras foi tenso até o minuto final, porque quando você tá num jogo daquele, tudo que você quer é que acabe logo com firme vitória. Mas dá saudade daquele sentimento de tensão, dá saudade daquele sentimento de ver o Atlético construindo uma grande vitória. Espero que seja assim contra o Danube, espero que seja assim caso tenha jogo contra o Fortaleza, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, é sempre importante avisar que o Campeonato Brasileiro, ele ainda não foi paralisado, caso em algum momento seja paralisado. E esse vídeo fique obsoleto. Mas eu vou pedir o like de vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial aqui do canal, então a gente tá nessa reta final de temporada europeia, ainda tem disputa de título inglês, ainda tem disputa por vaga de Liga dos Campeões, Liga Europa, então tem muita coisa acontecendo. Fica aí minha sugestão pra vocês. E óbvio, Libertadores, Copa Sul-Americana, NBA, os playoffs rolando. Fica à vontade pra você entrar lá no site da KTO, é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code, e você ainda pode utilizar o meu código, três pontos, como tá aqui, pra ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos falar sobre o Atlético, rapaziada, que a gente tá aqui pra isso também, né? Tamo aqui pra falar sobre futebol, tamo aqui pra desfrutar junto com vocês desse bom momento, e eu acho que esse bom momento do Atlético, ele tá sendo muito justo com quem sempre acreditou nesse time. E eu sei que não são muitos, e eu não tô nem aqui me colocando numa posição de eu avisei, a questão não é essa. Mas ao longo da temporada, eu acho que o torcedor do Atlético, ele teve muitos motivos pra desconfiar de um time que em alguns momentos não criou tanto como se imaginava, não jogou tanto quanto se imaginava. O Atlético do Juan Carlos Osório, e o Atlético de alguns momentos com o Cuca, ele foi responsável por gerar essa dúvida no próprio torcedor. Ele foi responsável por gerar esses questionamentos em relação ao próprio torcedor, que fica numa situação de será que eu posso empolgar, será que eu não posso empolgar? O torcedor do Atlético, ele sempre tem uma ansiedade ali, porque o Atlético não é aquele time indiscutível. O Atlético depende da evolução dos jogadores, o Atlético depende de um trabalho bem feito do treinador, mais do que outras equipes, por ter um elenco mais jovem, por ter um elenco mais barato. Então, de alguma maneira, a gente depende muito que o clube funcione pro time naturalmente funcionar. Só que eu tenho uma notícia aqui pra vocês, cara, e eu acho que é uma notícia muito positiva. Então peço a atenção de todos. Se você tá vendo esse vídeo almoçando, meio distraidão, eu peço a sua atenção aqui. Você pode acreditar, o Atlético é tudo isso. O Atlético vai brigar por títulos caso algo não dê muito errado. O Atlético tem motivos e tem credenciais pra chegar aqui e mostrar eu tô aqui, eu tô brigando e eu não tô brigando à toa. E eu falo isso com toda tranquilidade do mundo, porque eu acho que quando você vai entender que um time vai brigar por títulos ou não, você tem que fazer tipo um checklist ali de alguns critérios que te colocam numa posição de brigar por títulos ou não. Esse que é o grande ponto. Eu não tô aqui me baseando em nada. Eu tô aqui me baseando em vários critérios que times que brigam por títulos têm e que eu acredito que o Atlético também tem. Por isso que eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Que o Atlético é isso tudo mesmo. O Atlético é isso tudo que algumas pessoas acreditam e que outras pessoas ainda têm receio de acreditar. Competitivamente, tecnicamente, estruturalmente, preparado mentalmente. O Atlético não é um vento que tá soprando uma, duas, três vezes da liderança do Campeonato Brasileiro que tá soprando na Sul-Americana. O Atlético é um vento que quer continuar vivo ao longo de toda a competição. Um furacão que quer continuar aqui, ó. rodando, sabe? E acho que esse é o grande desafio do técnico Kuk. Estabilidade, regularidade, junto a um elenco que eu acho que pode oferecer isso também. Porque, volto a dizer, competitivamente muito forte e tecnicamente muito forte também. Agora vamos tentar fazer esse checklist de credenciais que a gente entende que são fundamentais pra fazer o Atlético brigar pelo título brasileiro, pelo título da Copa do Brasil, pelo título da Copa Sul-Americana. e entendendo que turbulências ao longo do caminho vão acontecer. Entendendo que turbulências ao longo do caminho podem proporcionar, por exemplo, uma eliminação inesperada. Como foi na temporada passada. Mas volto a dizer, o Atlético, eu acho que ele mostra, talvez, o primeiro grande critério que a gente tem aqui pra entender que o Atlético pode se brigar por títulos é uma capacidade de reagir muito rapidamente. O Atlético já teve derrotas duras essa temporada e eu tenho certeza que outras vão surgir. Mas se o Atlético reagir rapidamente, não só em questão de resultado, mas se o Atlético reagir rapidamente em questão de desempenho, a tendência é que a gente brigue lá em cima. Porque a pior coisa que pode acontecer é você estar num afogamento e você desesperar. Então o Atlético ensaiou um afogamento ali contra o Ipiranga, mas ele já se pegou na boia ali e ele já deu sequência. Sabe? Já tá em terra firme, já tá estabilizado ali. Então acho que esse é um ponto muito importante a se levar em consideração. O mental forte pra saber reagir. E o mental forte pra saber disputar grandes jogos também, como foi o jogo contra o Inter, como foi o jogo contra o Palmeiras. O Atlético em muitos momentos ali teve uma posição vulnerável de ser atacado, de um jogo aparentemente fugir do controle do Atlético, mas nem que fosse defensivamente o Atlético conseguiu manter o controle da partida, nem que fosse defensivamente o Atlético conseguiu se estabilizar ali em momentos que era atacado, em momentos de turbulência e sempre depois de construir uma boa vitória. Existe ainda uma questão de aprender a jogar fora de casa, mas eu espero que o jogo contra o Palmeiras tenha sido um sinal que a partir de agora o desempenho fora de casa também vai melhorar. Que a partir de agora fora de casa não vou dizer que o Atlético vai ter o mesmo desempenho do que jogando em casa, mas que vai ter muita força para competir também. Eu acho importante a gente sempre bater na tecla da estrutura e de quanto o Atlético é um clube fechado para pensar em futebol. Óbvio que existe alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas tu não vai ter pressão de torcida, tu não vai ter imprensa no CT, você vai ter ali os jogadores com toda a estrutura do mundo, desde voo fretado até sei lá quantos campos à disposição, para esse elenco pensar só em futebol, esse elenco pensar só nas vitórias. Eu não sei nem se é fake news ou não, mas eu li uma parada que eu queria dividir com vocês, que o Fernandinho recusou dar uma entrevista para a ESPN porque ele tinha que treinar de manhã. Então, acho que também de alguma maneira os jogadores precisam reconhecer toda a condição que o clube dá para eles. Os jogadores têm que reconhecer tudo o que eles têm ali à disposição, que a gente sabe que é raro no futebol brasileiro, e devolver com dedicação, devolver com competitividade alta, devolver com raça que o torcedor tanto pede. E acho que foi mais uma demonstração de muito comprometimento por parte do Fernandinho. A impressão que dá em relação ao Fernandinho é que ele quer ser campeão pelo Atlético de qualquer maneira. A impressão que dá pelo Fernandinho é que esse título pelo Atlético é algo que falta ali para ele. Acho importante a gente falar sobre um técnico vencedor, um técnico que de alguma maneira sabe os atalhos, o técnico Kuka já venceu muita coisa grande por aí, o técnico Kuka já teve muito em jogo grande por aí. Então, acho que essa experiência de alguma maneira vai ajudar o Atlético, acho que essa experiência de alguma maneira vai possibilitar que o Atlético esteja sempre um detalhezinho a mais do que os adversários. Eu falava para vocês na temporada passada, o Atlético tem dificuldade de controlar os detalhes. Eu estou quase entendendo que essa dificuldade de controlar os detalhes vai muito em relação ao Kuka, cara. Essa dificuldade de controlar os detalhes vai muito em relação ao que era o Wesley que hoje é o Kuka e que eu acho que o Atlético controla muito melhor os detalhes. Basicamente isso. Então, acho que ter um treinador vencedor, ter um treinador experiente vale muito. E agora, falar de dentro de campo, cara. Dentro de campo, o Atlético, acho que começa com um grande goleiro e esse talvez seja um grande argumento, né? Isso caso você tenha o Bento sendo vendido ou não. Óbvio que o Bento está alguns degraus acima do Léo Link. Óbvio que o Bento está numa posição de um goleiro maior e melhor hoje que o Léo Link, mas se o Léo assumir, eu acho que a posição também está muito bem guardada. Então, acho que o jogo é decidido nas áreas, como a gente sempre fala, né? Então, ter um grande goleiro e um grande centroavante influencia muito e o Atlético pode se orgulhar de ter um grande goleiro. Eu acho que pelas laterais o Atlético tem a melhor dupla do futebol brasileiro e volto a insistir nisso, o campeonato que o Lucas Esquivel vem fazendo no Brasileirão é um absurdo. Na Copa Sul-Americana também já são dois gols, outras participações, mas no campeonato brasileiro, que a gente sabe que é tão equilibrado, que a gente sabe que é tão disputado, o Lucas Esquivel é não só um dos melhores jogadores da posição, mas um dos melhores jogadores do campeonato, já são três participações em gol, um dos jogadores que mais cria chance, então assim, o Esquivel é muito confortável ali para ser essa peça que beira o protagonismo, podemos dizer assim, se é essa peça que influencia, influencia muito o jogo do Atlético. Do outro lado você tem o Léo Godoy que mediante a muita burocracia do jogo dele ali, dá para dizer que o Léo Godoy vem sendo uma peça que não compromete e não vem comprometendo mesmo, tanto que todos os gols que o Atlético tomou até agora no campeonato brasileiro não foram pelo lado do Léo Godoy. Aí você tem uma estabilidade defensiva muito importante que a gente vem conversando vídeo atrás de vídeo a partir da sua zaga. Kaique num momento brilhante sendo o melhor zagueiro desse início de campeonato tanto pelo alto quanto por baixo. É impressionante quanto o Kaique Rocha vem jogando. Acho que é uma das grandes surpresas do futebol brasileiro na temporada. Muito seguro, constrói muito bem, muito preparado para tudo que vem ali. Quando tem um encaixe muito bem definido, o Kaique se sente muito à vontade. Você ainda tem Thiago Heleno, você ainda tem Matheus Gamarro, jogadores ali que podem fazer combinações diferentes. Em algum momento Thiago na sobra, o Kaique avança mais, em outro momento o Kaique fica na sobra, o Gamarro avança mais. Se você quiser jogar com três zagueiros, você também tem essa possibilidade. Aí você vai para o meio campo, uma dupla de volantes que eu acho que se complementa muito. Acho que o grande mérito de Eric e Fernandinho é como a característica do Fernandinho complementa o Eric e como o Eric também tem ali um funcionamento para proteger o Fernandinho, para correr pelo Fernandinho. E além disso, eu acho importante a gente falar que ninguém é campeão sem uma grande referência. E o Atlético tem no Fernandinho uma grande referência para controlar o meio campo. O Atlético tem no Fernandinho uma referência para ser esse ritmista, para botar jogos grandes debaixo do braço como fez contra o Palmeiras. Defensivamente, muito ativo, ofensivamente, muito influente. O Fernandinho vem sendo, acho que, o termômetro desse Atlético, o direcionador desse Atlético. uma peça fundamental para o Atlético se manter competitivo sempre. Aí você tem no Eric também, um jogador que pode ser elemento surpresa, um jogador que pode pisar na área, pode fazer a diferença. E para compor esse meio campo, acho que agora dá para afirmar com toda a tranquilidade do mundo, tendo as melhores camisas 10 do futebol sul-americano. Camisa 10 que a gente está vendo o impacto dos Apele, com participações em gol, com chances criadas, levando perigo ao gol adversário. Mas, é sempre aquilo, né? Eu acho que, às vezes, o Zappelli até sofre um pouquinho com isso, que a expectativa sempre é tão grande e a gente sabe que a entrega pode ser sempre muito impactante. Então, você tem um meio campo ali que se complementa, você tem um meio campo que funciona muito bem, de uma referência como o Fernandinho, de um jogador estabilizado como o Eric, e de um jogador jovem que, assim como o Esquivel, eu acho que tanto o Zappelli como o Esquivel, que são ali junto ao Fernandinho, os jogadores mais criativos da equipe, eles se complementam muito, eles mostram que também o Atlético mantém o DNA da equipe, que o Atlético mantém esse frescor, que o Atlético mantém essa ideia de estar sempre revelando, sempre desenvolvendo jogadores, e encontrou dois diamantezinhos brutos ali no futebol argentino. Na frente, você tem a fase incrível que o Canob vem vivendo, uma temporada realmente muito boa, muito boa, muito boa, influenciando muito no jogo do Atlético, muito mais assertivo nas suas ações, e quando eu digo assertivo, convicto, porque antes eu via um Canob sempre muito em dúvida o que fazer, o Canob parece ser um jogador muito mais pronto para tudo que o jogo vai desafiar ele ali, e a gente vê isso nas participações em gol, a gente vê isso na capacidade que ele tem de influenciar em diferentes zonas do campo, quando precisa jogar pelo lado, sabe jogar, quando precisa jogar numa faixa central, sabe jogar, quando precisa pisar na área, sabe jogar, enquanto o Palmeiras novamente foi importante ali, entrando, segurando bola, quase fez um gol, acho que dá para dizer que o papel que o Canob assumiu hoje no Atlético é um papel de protagonista, acho importante num time campeão você ter jogadores vivendo grandes fases, Zapeli, Esquivel, Canob, jogadores que o Atlético pegou para desenvolver, Kaique, Gamarra, o Atlético tem essa ala jovem que é fundamental, mas você tem o Cuédio também dando uma boa resposta, jogador extremamente questionado, mas sendo importantíssimo nos últimos jogos, ganhando moral, ganhando capacidade de ajudar o Atlético, até por ser um jogador de característica única, boa dinâmica, bom contra um, muito mais confiança, e na frente você tem dois centro-avantes que a gente sabe que também faz muita diferença, em algum momento a gente vai ter o Maestrani decidindo para o Atlético, gente, não tenham dúvida disso, em algum momento o Cuca vai olhar para o banco, vai entender o que é o momento do Maestrani, até lá está vivendo o momento do Pablo, está ajudando, gols nas mais diversas competições, nos jogos que o Pablo não joga o Maestrani entra, o importante é saber que o Atlético cada vez mais vem criando situações, cada vez mais vem proporcionando cenários ali de, assim, a bola chegar a esse centro-avante, e quando a bola não chega a esse centro-avante chega em outro jogador e o jogador está preparado para marcar o gol ali, então assim, você me dizer que um time que tem tantos argumentos, isso que a gente nem falou do banco de reserva, de Filipinho, de Cristian, de Fernando, do próprio Maestrani, o Nicão, uma referência como o Nicão, sabe, defensivamente ou o Gamarra ou o Thiago do banco, então assim, tem elenco ali, reforços vão chegar, se eu não acreditar que o Atlético com isso tudo não pode brigar por coisas grandes, cara, acabou, e eu acho que você deveria acreditar também, acho que você deveria confiar na equipe, acho que você deveria acreditar, porque é um Atlético muito forte, é um Atlético muito forte, ah, o Atlético tem problemas? Tem, assim como todo time campeão tem problemas, se você for parar para pensar, o Palmeiras da temporada passada tinha problemas e volta a dizer, todo time campeão tem problemas, o grande ponto é saber lidar com problemas, como eu falei, esse time mostra muita capacidade de reação, esse time mostra muita capacidade de tirar situações positivas de problemas consideráveis, então assim, eu me mantenho muito confiante com o Atlético, e volta a dizer, tem cara de campeão, tem argumentos para ser campeão, tem competitividade de campeão, o Clube Atlético Paranense é muito forte, gente, é muito forte, e que se mantenha assim ao longo de toda temporada, é muito fácil se perder na temporada, é importante deixar isso muito claro também. e aí O que é isso?